Olha o sucesso! Fumando e fudendo, às vezes vacilando Mas eu tô sofrendo, eu tô solteiro Ela é da bagaceira, além de bonita e gostosa e sondira Ela é da bagaceira, além de bonita e gostosa e sondira Vai, 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 vai! É nosso centro, Rosê! Essa toca no paredão ultra Meu parceiro lá de São Frank e meu Rio Grande do Norte Que não importa o que os outros dizem Viva sua vida, que eu vivo a minha Que é só uma e é pouco tempo E o tempo é caro, eu tô vivendo É frio, fumando e fudendo, às vezes vacilando Mas eu tô sofrendo, eu tô solteiro Vai, vai! Ela é da bagaceira, além de bonita e gostosa e sondira Ela é da bagaceira, além de bonita e gostosa e sondira Ela é da bagaceira, além de bonita e gostosa e sondira Vai, vai! Vai, vai! Olha a pegada de Márcio Santos, porrozeiro, papai Olha a pegada de Márcio Santos, porrozeiro, papai Eu vou pro bar, eu vou pro bar, eu vou pro bar É um amigo do que eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, até na tua papo Gabriel, sensação, equipe sem fronteira está comigo Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebê curte e parreia Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebê curte e parreia E se a mulher for me ligar, meu amigo do que eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo do que eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, até na tua papo Não briga não, não briga não, não briga não, briga não, briga não, briga e viva chineca antes do seu casco Arnaldo da Paz, viagem, FJ, pinturas, especial da estouro, papai do empresário forte, bora Jonas Ferro, loteria forte, estouro, tem só CDs, bora Luiz Valerio, nesse estouro, academia VIP, tem ar e som, esse massa é o santo porro, será o vivo Quem ama dá valor, e pensa no que faz, e quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair, cada dia mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante, termina comigo antes, e pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, e resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes, e pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor, e pensa no que faz, e quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante, tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair, cada dia mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vai, vai, vai E resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes, e pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E resolveu trocar, eu vou por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Bora meu parceiro, Valper divulgações O vaqueiro da mídia de canindéia, esse é Estouro Papai Região do Paredão, Arregaça É Bácio Santos, Forranzeira, Obrivão FJ, as pinturas residenciais Estouro, o empresário Vamos se morar, assocente, Mácio Santos, Forranzeira, Obrivão Composição de Luiz Mariano e Mácio Santos, Forranzeira, Obrivão Eu sou vaqueiro e meu esporte é vaqueirada E a mulherada gritando, já foi, já foi Aqui em bancada a vaqueirama me aplaudindo E o lapo tô gritando, valeu, boi As vaqueijadas é um esporte brasileiro De mulher e de vaqueiro aqui dessa região No meu cavalo eu boto a cela e o arreio Ele corre sem freio pra botar o boi no chão Já foi, já foi Alegria do vaqueiro é escutar o valeu boi Já foi, já foi, a alegria do vaqueiro é escutar o valeu boi Já foi, já foi, a alegria do vaqueiro é escutar o valeu boi Já foi, já foi, a alegria do vaqueiro é escutar o valeu boi Toca aí Hernandes, o caminhão alto e vídeo O gigante que enxerga, paredão é azul Toca, paredão é dinheiro Eu sou vaqueiro e meu esporte é vaquejada E a mulher anda gritando já foi, já foi Na que bancada a vaqueirama me aplaudindo E o lábora gritando valeu boi As vaquejada é um esporte brasileiro De mulher e de vaqueiro antes dessa região No meu cavalo eu boto a cela e o arreio Ele corre sem peio pra botar o boi no chão Já foi, já foi, a alegria do vaqueiro é escutar o valeu boi Já foi, já foi, a alegria do vaqueiro é escutar o valeu boi Já foi, já foi, a alegria do vaqueiro é escutar o valeu boi Já foi, já foi, já foi, a alegria do vaqueiro é escutar o valeu boi É pichosa, as virtudes resistenciais Esse é meu empresário, esse tipo eu Estouro no forró, papai É nosso santo forrozeiro Esse é Márcio Santo forrozeiro Adriano Romestúdio é escutar o papai Arregaça no forró Abandonado na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô comportado Como é que eu sou com as malvinhas Do meu lado Abandonado na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô comportado Como é que eu sou com as malvinhas Agora a roja é voada E o uísque na mão Depois que eu fiquei solteiro Não, não vamos comer mais não Abandonado na praia Capitão de areia Abandonado na taia Capitão de areia Abandonado na praia Capitão de areia Combatão de areia Bora meu parceiro, Erinaldo Homem de pirangia, estou no papai Agora tantinho, arregaçando o forró Vai, vai Abandonado, na pontaria A minha ex me largou com as bavadinhas Tô posturado, tô pipotado Como é que eu sou com as novinhado Abandonado, na pontaria A minha ex me largou com as bavadinhas Tô posturado, tô comportado Como é que eu sou com as novinhado Agora a roxa é recuada e o uísque na mão Depois que eu fiquei solteiro Eu não volto mais não Abandonado, na baía, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado, na baía, capitão de areia Abandonado, na baía, capitão de areia Abandonado, na baía, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado, na baía, capitão de areia Arnaldo da Paz, embreagem Está comigo Jonas Ferro, notaria forte Estourando o forró, papai FJ, pinturas residenciais Arregaça Depa-Susano, porrozeiro, virou Bora meu parceiro Anderson Homem do Criança, vermelho de Maracanãú Estourou, papai É invejoso É invejoso De tanto falar de mim Eu estourei de novo É invejoso É invejoso De tanto falar de mim Eu estourei de novo Mais uma paixão, papai Composição de Márcio Santos, porrozeiro Emissão Cidês Aonde eu chego só ouço falar de mim Eu não me parece açúcar na boca desse doidinho Se tão falando é porque eu tô pipocado Se tão incomodado é porque eu tô estourado Aonde eu chego só ouço falar de mim Eu não me parece açúcar na boca desse doidinho Se tão falando é porque eu tô pipocado Se tão incomodado é porque eu tô estourado É invejoso É invejoso De tanto falar de mim Eu estourei de novo É invejoso É invejoso De tanto falar de mim Eu estourei de novo É invejoso É invejoso De tanto falar de mim Eu estourei de novo É invejoso É invejoso De tanto falar de mim Eu estourei de novo Aonde eu chego só ouço falar de mim Eu não me parece açúcar na boca desse doidinho Se tão falando é porque eu tô pipoteando Se tão incomodado é porque eu tô estourado Aonde eu chego só ouço falar de mim Eu não me parece açúcar na boca desse doidinho Se tão falando é porque eu tô pipoteando Se tão incomodado é porque eu tô estourado Ei beijoso, ei beijoso De tanto falar de mim Eu me estourei de novo Ei beijoso, ei beijoso De tanto falar de mim Eu me estourei de novo Arnaldo da Foz de Brilhagem está comigo Toca aí, rangiando o paradão Se tiverem o paradão é porque eu tô pipoteando Se tiverem o paradão é porque eu tô pipoteando Se tiverem o paradão é porque eu tô pipoteando Se tiverem o paradão é porque eu tô pipoteando Se tiverem o paradão é porque eu tô napisando Se tiverem o paradão é porque eu tô pipoteando Se tiverem, eu tô pipoteando